Por acaso, esse evento está sendo realizado aqui no Pedro II, que foi inaugurado em 8 de outubro de 30. Eu não vou dar spoiler, não, porque eu pedi ao nosso prefeito que contasse um pouco dessa história, mas que no dia 15 de julho de 1980, há quase exatos 42 anos, na sexta-feira completa 42 anos, ocorreu um grande incêndio aqui. Se vocês olharem para cima, eu só olho para cima, depois o Nogueira explica o porquê. Então, há 42 anos, esse teto foi todo destruído e o interior desse teatro foi todo destruído. E antes do nosso prefeito fazer uso da palavra, nós conseguimos algumas imagens. Eu gostaria que vocês vissem o que é o fogo, o que é o incêndio, o que é a violência, os prejuízos que eles trazem. Então, por favor, eu vou pedir o vídeo do incêndio nesse teatro. Com a palavra, o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, já agradecendo mais uma vez por ter cedido esse espaço maravilhoso, e vai contar um pouquinho dessa história para a gente. Obrigada, obrigada, prefeito. Bom, a Mônica me deu uma tarefa que é explicar de maneira bastante sintética o que aconteceu aqui naquele 15 de julho. Mas, antes desse 15 de julho, houve a construção desse teatro, no final da década de 1920, quando já havia ocorrido o crash da Bolsa de Nova York, e nós vivíamos uma penúria total, com a quebradeira total do sistema da produção cafeira do Brasil, e a maior produção cafeira do mundo estava aqui na cidade de Ribeirão Preto. Mas, mesmo assim, o teatro foi inaugurado no dia 8 de outubro de 1930. Ele seguiu uma época um pouco decadente em relação à decadência do próprio café, que o construiu. Depois, a cervejaria, a Companhia Cervejaria Paulista, que é aquele CCP ali, original, foi comprada pela Companhia Cervejaria Antártica, e esse teatro, por decadência do próprio processo econômico do seu uso, acabou virando um cinema. Aqui embaixo, onde, depois da reforma e do restauro, nós recuperamos o auditório Meira Júnior, funcionou na década de 50, 60 e 70, os bailes de carnaval, e, quando não havia carnaval, havia um jogo de bilhar de sinuca. Eu era bebê nessa época, não me lembro disso. Chamava A Caverna do Diabo. E aí, no dia 15 de julho de 1980, estava passando aqui o filme Os Três Mosqueteiros Trapalhões. Era um filme dos trapalhões, do Renato Aragão, do Didi, do Mussum e do Dedé. E, mais ou menos, naquela região aqui, houve o início do incêndio, as pessoas conseguiram sair, não houve vítimas fatais, graças a Deus, mas o fogo consumiu, como vocês viram nas imagens históricas, toda a estrutura do teatro. E foi feito, já ainda naquele período da década de 80, o governador, em 1980, ainda era o Paulo Maluf, foi tentada uma tentativa de iniciar a reconstrução, isso não foi possível. Depois veio o governador Montoro, também não conseguiu. Depois houve o governador Quércia, e, no período do prefeito Palosti, com o apoio da Fundação Roberto Marinho, a Rede Globo, de outros apoiadores, inclusive muitos dos empresários da nossa cidade, o teatro foi reerguido. E o teto, como lembrou a Mônica, ele relembra, de maneira estética, o fogo, esse forro é como se fossem as labaredas, e esse lustre, que é uma beleza de lustre, feito pela Tomi Otaki, é a gota d'água que veio apagar, tanto é que é como se o chão fosse o teto e a gota de água estivesse caindo em cima do fogo, no outro sentido da gravidade. Esse lustre, ele é descido todos os meses de fevereiro, eu participo pessoalmente, a gente transformou isso em uma cerimônia, junto com o Nicanor, desde o período da Mariana, desde o começo do meu governo, ele leva alguns minutos para descer, ele tem 2,20 metros de largura, 2,70 metros de altura, e pesa 1.400 quilos. Aí, em fevereiro, ele é descido, as suas lâmpadas são trocadas, ele é todo limpo, e depois ele volta, porque o mês de fevereiro é o mês da manutenção para começar a temporada do Teatro Pedro II, com a nossa orquestra e com outros espetáculos. Então, eu acho que a remissão não poderia ter sido melhor a escolha do maestro original pelo filme Cinema Paradiso, que, confesso, já fiz até, quando já fizeram entrevistas comigo, cor preferida, comida preferida, filme preferido, Cinema Paradiso é o meu filme preferido, sempre que lembra muito o meu pai. Aquela relação do protagonista com o Toto, que é o Salvador, que era o que apresentava os filmes, e que ele cortava a cena do beijo para aquilo não parecia um escândalo, também tem a questão do incêndio, a tragédia, e, de fato, não poderia ter sido uma escolha melhor. Mas nós vamos fazer disso, da tragédia, uma coisa boa. A questão de prevenção de incêndios e combatê-los é uma causa compartilhada. E, bem sabe, os nossos comandantes aqui do Corpo de Bombeiros, que atuam conosco dioturnamente, com a nossa Guarda Civil Metropolitana, com as nossas áreas da Defesa Civil. E esse período do ano, coincidentemente, tem se agravado, certamente, pelas questões de mudanças climáticas. Os nossos períodos de estiagem têm sido mais intensos do que em outros momentos. E acho que, assim como esse teatro foi uma causa compartilhada da história da cidade de Ribeirão Preto, o combate aos incêndios só pode poder ser exitoso se ele puder ser uma causa compartilhada. Por isso que todas essas instituições estão aqui presentes através dos seus representantes, para que nós possamos, assim, fazê-lo. Eu tenho que agradecer o governo do Estado, não só eu, mas todos os prefeitos da nossa região. Nós recebemos equipamentos de combate a incêndio, recebemos equipamentos de patrulhamento rural. eu comprei um caminhão-pipa com um canhão de água. O governo do Estado está entregando um novo, Tiago, para nós nos próximos dias. Nós recebemos também uma caminhonete da Defesa Civil equipada com guincho, com reservatórios de 400 litros, com bombas que já foram utilizadas, inclusive, num evento que nós fizemos na semana passada, onde o presidente da CI fazia uma palestra e, concomitantemente, a palestra do Dorival foi tão quente, tão quente, que ela queimou ali o mato que estava do lado ali da Arena Eurobike, no campo do Botafogo, e a nossa Defesa Civil, a nossa GCM, as forças de apoio, debelaram o fogo sem nenhuma complicação para a boa palestra do nosso Dorival Balbino. Nós estamos atuando também com a Secretaria do Meio Ambiente, montando não só o nosso plano municipal de mudanças climáticas, mas firmamos com associações de bairro, em especial aquela região de Santa Tereza, onde o próprio Silvio Contarte tem os seus projetos arquitetônicos ali daquela região, na área do IP, onde ele está cercando a nossa mata de Santa Tereza, que foi no ano de 2014 a ocorrência daquele grande incêndio que praticamente queimou metade daquela mata, que é uma das últimas reservas, com o Mosteiro de São Bento, do maciço do nosso bioma de Mata Atlântica de Ribeirão Preto, que precisa ser preservado. Ali, mais ou menos, o nosso mini-air-condicionado da cidade, por isso que ele é mini, senão a cidade não seria tão quente quanto é, e nós temos que preservá-la. E, naquela data, eu me lembro bem, o secretário adjunto do meio ambiente era o Rubens Rizek, o secretário titular não pôde vir, que era o Bruno Covas, e nós sobrevoamos com o secretário Amata, depois o governo do Estado fez um acordo com uma contrapartida de uma empresa que está trabalhando na área de transportes metropolitanos na capital e, junto com o Instituto Forestal, aquela área passou a ser recuperada, mas ela precisa ser permanentemente cuidada, acerada, e é isso que a gente precisa fazer. E a conscientização de que os principais colaboradores para que os incêndios não ocorram, sejam de maneira acidental ou de maneira provocada, são todos os próprios produtores que trabalham dentro de um sistema de boas práticas de produção e de altíssima sustentabilidade. E nada melhor do que fazermos esse evento para reiterar esses compromissos do setor produtivo e das forças de combate e de apoio de defesa civil, bombeiros, secretaria de segurança pública, polícia militar e tantos outros, para que nós possamos estar juntos, todos atentos, vigilantes, para, em qualquer ação que possa ser iniciada, nós automaticamente disparamos os nossos planos de contingência para rapidamente controlar qualquer tipo de incêndio que eventualmente possa vir a ocorrer. Mônica, parabéns mais uma vez, sucesso e conte conosco nesse trabalho bonito, importante e fundamental nesse período de estiagem que nós vamos atravessar. Muito obrigado. Muito obrigado ao nosso prefeito Beato Nogueira. Justamente esse incêndio na Mata de Santa Tereza, que foi o que motivou esse grupo a formar essa rede, uma rede de cooperação que temos hoje e, inclusive, essa rede ajudou no combate e é exatamente isso que essa campanha traz de novidade. Claro, a conscientização, a educação e também essa rede de colaboração para que a gente possa, junto com as forças vivas, com o Corpo de Bombeiro, com a Defesa Civil, com a Polícia Ambiental, com as secretarias de Agricultura, de Meio Ambiente, trabalharmos juntos, porque o fogo não interessa a ninguém. E também quero agradecer ao prefeito pela parceria também na campanha e está fazendo um trabalho muito bacana também junto aos municípios, à região metropolitana aqui de Ribeirão Preto, para que todos se engajem. Então, é muito importante que a gente esteja junto e, já vou dizendo desde já, estamos sempre abertos a novos parceiros, a todos aqueles que queiram compor conosco. Isso porque, de acordo com dados do próprio Corpo de Bombeiros, no ano passado, 2021, foram registrados 124.050 focos de incêndio no Estado de São Paulo. Nós fizemos um levantamento somente entre as áreas dos parceiros que estão participando desta campanha e nós atingimos a triste marca de 223 mil hectares que incendiaram no ano passado e destes 15.500 como áreas de preservação permanente ou áreas de reserva legal. É um número muito triste que nós precisamos cada vez mais ver diminuído. É claro que o fogo tem várias origens, tem fogo espontâneo, tem fogo que é causado por omissão, tem fogo que é causado por ações impensadas e é exatamente o foco da nossa campanha educação e conscientização e tem também o fogo criminoso, que esse tem que ser denunciado, tem que ser combatido, tem que ser exemplarmente punido. Lembrando que o fogo não traz somente os prejuízos financeiros, os prejuízos físicos, mas também ao meio ambiente e à saúde. A orquestra vai nos brindar agora com o bolero de Ravel e enquanto a gente ouve essa magnífica canção também, nós preparamos um vídeo com imagens reais aqui da nossa região desses vários focos de incêndio que infelizmente dizimaram muita coisa na nossa região. Então, eu passo por favor ao maestro e vamos ouvir o bolero de Ravel. e vamos lá. Aplausos Existem muitas pessoas engajadas, os nossos parceiros, que agora vamos apresentar a todos vocês e, claro, são produtores rurais, são usinas, são agroindústrias que têm investido continuamente na prevenção de incêndios. A gente faz o lançamento da campanha nessa época, o período mais seco, onde já começam os focos, mas esse é um trabalho contínuo. E esse pessoal tem adotado tecnologia de ponta, investem em equipamento, em treinamento, em inteligência, monitoramento 24 horas no campo, com câmeras e até via satélite. Treinam equipes que fazem toda a diferença na hora do combate ao fogo. Formam redes de cooperação no combate com estratégia, com inteligência, socorrendo uns aos outros. O fogo não conhece cerca, não conhece divisa de município, não conhece propriedade pública, não conhece propriedade privada. E, claro, nesse trabalho eles têm feito também um favor muito grande às redes urbanas, quando não raro também ajudam as equipes. E é isso, são milhares de brigadistas espalhados em toda a região, em todo o Estado e no Brasil todo. E, em especial, nesse momento, eu peço uma salva de palmas para que a gente homenageie os bombeiros, os soldados do fogo, com a coragem e os brigadistas. São nossos parceiros nesse ano. A Coplana, a Sossicana, o Grupo Ipiranga, Grupo Pedra Agroindustrial, Grupo São Martinho, Grupo Tracã, Grupo Viralco, Usina Batatais, Usina Cevaza, Usina Santa Fé, Usina Santo Antônio, Usina São Francisco, Orplana, a Canoeste, a Copercana, a Raizem, a Usina Altamogiana, a Usina Ster, a Cofco International, a Tereos, e, com prazer, que nos dão de serem, dessa campanha ser coordenada por nós, da Abag de Ribeirão Preto. Eu convido agora os outros parceiros, né? É claro que a gente tem os parceiros que são os esponsos dessa campanha, mas nós temos também muitos outros parceiros que estão junto conosco. Para falar em nome dos parceiros, eu convido para subir aqui ao palco o José Antônio Russato Júnior da Sossicama. É importante, além da criatividade, Mônica, utilizada na escolha do local, que eu achei bárbara a iniciativa sua, da equipe, da Abag, do Conselho, em trazer para cá por toda a história que esse local representa, bem como pela escolha da primeira sinfonia e por todo o contexto também que existe do fogo no filme que o Fito, como meu conselheiro cultural que me ajudou aí, trouxe aí a história do Totô com o Alfredo, é importante a gente situar também o setor sucroenergético e o momento que a gente está vivendo hoje aqui. A cana-de-açúcar chega no Brasil em 1532 por Martim Afonso de Souza, Marcos Landel me corrija aí. Quer dizer, nós estamos há uma década de termos cinco séculos de história da cana-de-açúcar no Brasil, qual não é uma cultura que nasceu aqui na América. E, se nós buscarmos na história do setor, nós começamos uma transição do fogo utilizado para a despalha da cana e a facilidade para a colheita em meados da década de 90. Me recordo muito pelo Grupo Balbo puxando essa agenda e foi uma agenda que permeou em todo o setor e que foi criada uma lei e que o setor, assim como aqui hoje se engaja, também houve um engajamento no protocolo agroambiental em que o setor, produtores e unidades agroindustriais se uniram para eliminar o fogo utilizado para a queimada e facilitar a colheita antes do período. uma iniciativa proativa do setor. Isso nós estamos falando em pouco mais de duas décadas numa história de quase 500 anos. E foi uma transição que trouxe para nós oportunidades alguns pedágios que nós tivemos que acelerar desde variedades adaptadas à palha, mas que nós começamos a perceber o valor como produtores rurais que era ter palha sobre o solo nos nossos canaviais. a palha como retentora de umidade nesse solo fazendo com que a planta suporte mais os veranicos ou a estação seca. A palha diminuindo a oscilação de temperatura nesse solo. A palha se transformando em nutrientes dentro do processo agronômico de voltar para o solo devolvendo nutrientes. A palha como cogeração de energia. a palha como carbono sendo agora monetizado. A palha virou nossa amiga. Nossa amiga no sentido de monetização e no sentido dos benefícios agronômicos trazidos. Entretanto, a palha trouxe o desafio de lidar com vários canaviais um ao lado do outro respeitando os aceros, mas que se transformaram na nossa região de Ribeirão Preto em um barril de pólvora durante a estação seca, a qual se inicia agora, principalmente nos meses de julho e agosto, que são tidos aqui na nossa região como os meses mais secos em termos de pluviosidade. Menos de 20 milímetros a gente tem historicamente em cada um desses meses, diferente de janeiro com 300 milímetros de média. Houve uma transição muito rápida e aqui, nessa oitava edição, nós percebemos o engajamento do setor através da coordenação da Abag Ribeirão Preto e aqui novamente mencionar o trabalho da Mônica e de todo o conselho da Abag produtores rurais, entidades e as usinas aqui presentes e partícipes desse projeto no sentido de como nos organizamos numa transição que foi feita de uma forma rápida mas que nos gerou vários bônus mas um grande ônus que são os incêndios. Notem, eu falei incêndio e não queimada. A queimada ficou para trás e era algo que fazíamos de forma agronômica. O incêndio nós não queremos até porque entendemos os benefícios que a palha nos traz. Dessa forma, agradeço aqui de novo a oportunidade de representar os participantes do projeto, as entidades, parabenizar todo o conselho da Abag em seu nome, Mônica, e dos conselheiros e dizer que o setor ganha muito com essa iniciativa e quiçá toda a região tivesse uma Abag presente que pudesse capitanear um modelo de setor organizado e que vai conscientizar, prevenir e se porventura acontecer um acidente saber como combater. Vida longa a nossa Abag e vida longa a nossa campanha contra o fogo. Boa noite a todos. Eu vou pedir ao Gia Bombeiro para também fazer uma saudação para nós. Quando a gente fala de incêndio, a gente acaba tendo áreas bem específicas. Temos um incêndio estrutural, que é o que a gente viu acontecer nas imagens aqui no teatro, Dom Pedro, e temos os incêndios florestais. Os incêndios estruturais a gente já vem lidando há muito tempo com ele e acredito que a gente conseguiu uma margem aceitável até, trabalhando muito forte dentro da prevenção. Então, os incêndios do Joelma e do Andraus fizeram uma revolução na nossa legislação e temos hoje um código a ser seguido e que acabou fazendo com que realmente tenhamos aí uma segurança muito grande nessa área. Já nos incêndios florestais, a gente está engatinhando ainda. Eu tive a oportunidade de estudar bastante do tema, tive a oportunidade de visitar alguns países e verificar que o Brasil está muito atrasado ainda com relação à parte de incêndios florestais. temos 500 anos da cultura da cana, 20 anos trabalhando com da queimada para a mecanização e nesses 20 anos a nossa legislação acabou trazendo o fogo como inimigo e a gente estudando e verificando nos países de primeiro mundo o fogo ele pode ser o nosso amigo desde que saibamos usá-lo no momento correto. Então estudando a meteorologia estudando a topografia a gente consegue usar o fogo de uma forma correta e através do fogo fazemos a prevenção. tivemos iniciativas iniciais aqui no nosso estado começamos aqui por Jataí estendemos lá para a região de São José do Rio Preto onde estamos usando o fogo prescrito como uma forma de prevenção. Então acredito que nesse processo poderemos aí nos próximos cinco anos ter realmente uma legislação que possa nos trazer uma segurança maior com relação a parte de incêndios florestais. Mas estamos acompanhando de perto a região de Ribeirão Preto posso dizer que é inovadora nessa relação. Sempre temos iniciativas que acabam se estendendo para todo o estado e acredito que com parceria a gente pode chegar cada vez mais distante e com segurança. agradeço a todos e saibam que o bombeiro sempre está à disposição da nossa sociedade. Eu convido agora o major André Luiz Hennekel da Defesa Civil. Por favor. A habilitação de 1.500 brigadistas nos municípios são 333 municípios que passaram por treinamento da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. A Defesa Civil do Estado de São Paulo hoje está inovando na questão do monitoramento. Hoje nós estamos trabalhando com quatro satélites. Esses satélites monitoram 24 horas. Nós temos um setor de gerenciamento de emergência também 24 horas com meteorologista. Então, nós emitimos os alertas. E esses satélites têm nos dado uma nova ferramenta de monitoramento dos focos de incêndio em tempo real e também de previsão. Previsão, de repente, de cinco dias de risco baixo ou alto de incêndio e nós emitimos o alerta para as Defesas Civis dos municípios. De forma inovadora também, a Defesa Civil do Estado de São Paulo, de 2020 para cá, com aporte de R$ 76 milhões, ela adquiriu 477 viaturas da Defesa Civil, foram distribuídas para 412 municípios. Da nossa região aqui da Defesa Civil, nós temos a região da Defesa Civil, a Defesa Civil aqui da região de Ribeirão Preto se pontua com 25 municípios. Desses, 25, 22 municípios já receberam, já vão receber ou vão receber até o final do ano viatura. São mais de 7 mil itens e equipamentos. Então, a Defesa Civil vem investindo cada vez mais nessa dinâmica de aparelhamento das Defesas Civil dos municípios de forma a ajudar tanto as indústrias que atuam muitas vezes nos municípios nas questões dos incêndios, a gente acompanha bastante isso daí, e também como auxiliar o Corpo de Bombeiros naquele primeiro atendimento. Então, isso é um fator primordial para nós. Isso é o maior investimento que já teve na Defesa Civil, na história da Defesa Civil, nossos 46 anos. Então, nós somos muito felizes de estar aqui hoje e dizer aos senhores que contem conosco, nós estaremos cada vez mais imbuídos nesse espírito. Eu acompanho de perto algumas atividades no interior, eu trabalhei aqui em Ribeirão Preto, eu trabalhei muito tempo em Barretos, em Guaíra, então acompanho, eu acompanhei do ano passado uma iniciativa do PAMI ali que nós temos da Usina Alta Mojiana aqui representados, a Usina Guaíra e a Usina Colorado. foi fundamental e tivemos lá excelentes resultados na diminuição dos focos de incêndio, monitoramento, rondas, parceria com outras instituições, nós sabemos que a maioria dos incêndios ocorrem inicialmente nas faixas de domínio das rodovias, então é fundamental que as concessionárias estejam imbuídas dessa dinâmica, DR, que já estão, então é fundamental, as secretarias da agricultura que também tem a distribuição de veículos, então a união de esforço de todas as instituições e de todas as empresas só podemos colher bons frutos com isso e um resultado nós já tivemos, essa experiência que nós tivemos no PAMI ali da região ali de Guaíra, Miguelópolis, Ipuan, São Joaquim ali, formado pela Alta Mojiana, pela Guaíra e pela Colorado. Foi bem positivo, eu acho que serve de um exemplo ali. Agradeço muito, desejo sorte a todos e vamos seguir em frente. Obrigado. Eu passo a palavra agora ao secretário de Agricultura e Abastecimento, presidente da AgriShow e nosso parceiro de longa data. Obrigada, Chico. Obrigado, Mônica. Eu estou trabalhando, é uma iniciativa da nossa Secretaria de Agricultura, junto com o DR, Secretaria do Meio Ambiente, ACETESB, ARTESB, Defesa Civil, todos juntos. Lembrando que é um governo só, é um governo que tem um secretariado bastante unido, trabalha junto e trabalha pelo nosso Estado, pela proteção do nosso Estado. O fogo é um desastre, todo mundo sabe, aquilo que já foi aliado quando era, como disse aqui, o Rossato, quando a queimada é queimada, a gente controla, a queimada é controlada, mas o incêndio, muitos deles criminosos. Nós tivemos aqui o ano passado, na região, na região não, no município do Morro Agosto, o maior foco de incêndio, o maior número de incêndios do Estado de São Paulo, é um município grande, mas estorrou, queimou a área de preservação permanente, queimou tudo. Aqui, no nosso Instituto de Zotecnia, no caminho do Sertãozinho, a nossa reserva biológica é preservada, conservada, há tanto tempo. Ninguém consegue chegar a tempo e combater. Foram quatro focos de incêndios ao mesmo tempo. Então, a gente pressupõe que ele não foi um incêndio acidental ou por problemas de rodovia. Alguma coisa extra aconteceu. Isso é um pecado, porque tanto se preserva, tanto São Paulo faz pela preservação do meio ambiente. Estamos aí regularizando o CAR, regularizando as questões ambientais do Estado. São Paulo fez dentro do CAR, tem aqui muita gente que nos ajudou, o setor produtivo todo, ajudando a construir uma resolução conjunta com a Secretaria do Meio Ambiente para fazer a regularização ambiental do Estado e, de repente, vem o fogo, destrói tudo. Porque a gente fez as reservas, destrói empregos, destrói renda e destrói a economia de uma região e, consequentemente, do Estado. O Frigério sabe que é assim que nós estamos trabalhando, buscando minimizar os incêndios, as queimadas que tem por aí, tudo que é irregular, que pode ser prevenido. Lembrando que prevenção, prevenir a saúde é mais barato do que tratar da doença. Então, a prevenção ainda é o nome de tudo. Eu trouxe uma pequena apresentação, serei muito rápido nela. Eu estou mostrando, assim, quase que injustamente, mas são os principais focos de incêndio que começam nas faixas de domínio das rodovias. O DR sabe disso, a Artesp sabe disso, o governador do Estado sabe disso. Tem providências sendo tomadas. Eu queria muito rapidamente mostrar e tenho no final dois vídeos. Uma voz, eu vou contar de quem é. A outra, todos aqui sabem de quem é e vão adivinhar. Então, por favor, está aqui, faixa de domínio, é isso que nós estamos vendo. Se faz uma roçagem que é na extensão do acostamento, aquilo que foi massa verde um dia, hoje já é massa seca, não suporta, isso vai queimar, isso vai pegar fogo. A faixa de domínio vai até a cerca lá, depois começam as propriedades. O que vai acontecer a partir daí? Massa seca, incêndio. Fatal. Próximo, por favor. Está aqui mais um exemplo. Está aqui, roçado aqui, é apenas a extensão do acostamento e a massa que fica é essa foto da esquerda. Está ali o acero dentro da propriedade e dentro da faixa de domínio, nada de acero. O que vai acontecer com essa massa que está verde aí? Amanhã ela vai estar seca. Aliás, já está seca hoje. Daqui a pouquinho é fogo. Próximo, por favor. Aqui tem um acero bem feito e dentro da faixa de domínio bem conduzido, mas não pode esquecer que isso é um barranco. Está aqui, é um barranco. Eu sei exatamente onde é essa foto e sei quem fez. Fui eu mesmo. Aqui perto do sertãozinho. Mais uma, por favor. Aqui é uma foto que está clara aqui. Aqui tem a cana, o acero, que também serve de carreador, uma estrada dentro da fazenda. para o lado de cá é a faixa de domínio. Mais um, por favor. Se não tiver, é o vídeo. Preste atenção nessa voz aí. Aqui é a faixa que é da usina. Sobre aquele assunto que eu te falei da faixa da rodovia. Olha como é que o pessoal do DR tem trabalhado. Então, aqui é o carreador que é da usina aqui. Aqui, já estamos na faixa do DR. Tá? Olha o que que eles fazem. Eles não roçam essa parte aqui e roçam aqui. E fica essa faixa aqui que vai virar uma macega do caramba e vai dar problema lá na frente para formar essa macega seca que vai pegar fogo e jogar lá para a cana. Então, eles não estão fazendo um serviço decente a partir de agora já. E lá para frente compromete mais ainda. Alguém identificou essa voz aí? Ismael Perina. Aliás, nós temos usado esse vídeo que ele fez já faz tempo que a massa estava toda verde. Mais um, por favor. Tem mais um vídeo. Estamos aqui na estrada indo de rio pardo para a Casa Branca. Hoje é sexta-feira, dia 1º de julho. Olha o que acontece com a roçada que não tira todo o capim na beira da estrada. Essa vocês não conhecem, mas é um funcionário da Secretaria de Agricultura que estava viajando a trabalho. Fez esse vídeo agora em 1º de julho. Olha a situação da massa. Está seca, né? Completamente seca. E eu não recomendo sinceridade nem roçagem. Na minha conta tem que ser gradagem para incorporar essa matéria orgânica. Assim nós teremos acero dos dois lados. Então, eu não quero me alongar. Eu sei que todos aqui têm compromisso. Ainda temos que ouvir com muita alegria essa maravilhosa orquestra quase centenária. Já pode dizer centenária, né? Porque quem vai fazer 100 anos não é o dia. É o ano, né? Então, parabéns pela orquestra. Parabéns, Mônica, todo o time por esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. A oitava edição a Secretaria de Agricultura está junta e eu tenho certeza que os nossos parceiros aí, Secretaria de Meio Ambiente, Arteesp, Ctesb, Defesa Civil, DR, estamos todos juntos. Esse material que nós estamos trabalhando estão todos juntos, imbuídos. Nós temos certeza. temos alguns contratos, temos alguns problemas técnicos para romper, mas há o interesse também das concessionárias de regularizar essas questões, fazer uma roçagem adequada ou uma gradagem lá na faixa de domínio e não na extensão do acostamento. Eles têm ouvido e nós temos trabalhado muito nessa direção. Se a gente não conseguir agora, consegue para o próximo ano. E para esse ano, é mesmo prevenção. É cuidar enquanto fogo é pequeno, porque, depois de grande, é muito difícil combater. Está aí o comandante do Corpo de Bombeiros, sabe muito mais do que eu dessa questão. No mais, pessoal, olha, é uma alegria estar em Ribeirão Preto. Eu sou cidadão ribeirão pretano, meus três filhos nasceram aqui e dois deles continuam morando nessa maravilhosa capital da região metropolitana. Muito obrigado por me receber aqui. E eu vou entregar, passar as suas mãos, essa carta a pedido do Conselho da BAG de Ribeirão Preto. Aqui tem um agradecimento, primeiro, pela parceria, reiterados os anos que a gente tem conseguido e contigo também não foi diferente. Então, agradecer muito. Agradecendo o investimento também que a nossa secretaria tem feito em automóveis, em equipamentos, para que a gente possa, inclusive, segurança no campo. Então, é muito importante. Isso a gente tem tido aqui muitos problemas. Cada um aqui, cada produtor rural a quem eu sempre rendo homenagens aqui pode contar uma história triste do que tem passado. E um pedido muito especial, como você bem disse, é um governo só. Que haja punição exemplar, que isso seja levado a cabo sempre e que a gente tenha muita coragem de seguir acreditando, confiando de que a gente vai conseguir sempre fazer um São Paulo muito melhor. Então, eu passo as suas mãos a pedido do nosso conselho e depois a gente pode conversar mais. Eu preciso ler agora ou posso ler depois? Então, tudo que for possível que estiver aqui, eu tenho certeza defesa civil, nós estamos juntos para atender as demandas que são justas. E eu tenho certeza que das mãos da Mônica e desse conselho não viria nada que não seja absolutamente justo. Obrigado, Mônica. Obrigada, Chico. Uma boa viagem. Muito obrigada. É muito bom quando a gente fala e as pessoas já entendem, já falam a nossa língua e já vêm antecipando o problema que a gente está passando para elas. Então, fica muito mais fácil. Agradeço também a sempre parceria da Secretaria de Meio Ambiente. Sempre um prazer. Bem, é por conta disso, Clé, que nós estamos na oitava edição. Vou fazer um brevíssimo histórico. A gente vem, ano a ano, adicionando novos materiais, novas peças. E eu quero, por favor, que coloquem aí. Essas são as imagens das campanhas anteriores. Eu espero, sinceramente, que todos vocês já tenham visto alguma dessas peças. Elas estão todas disponíveis. Existe um hot site que está ali, www.incendiosprevina.com.br. Pode e deve ser usado. Esse tema incêndio, ele está em todas as ações da nossa Abague Ribeirão Preto. Desde prêmio de jornalismo, a gente desenvolve já há 16 anos um prêmio de jornalismo. E é muito interessante, porque se a pandemia, por um lado, trouxe problemas de restrição, de convívio, por outro, também ampliou muito o alcance das nossas ações. E isso não foi só com a Abague. Isso tem que ser aproveitado. A gente pode trabalhar num ambiente muito maior. Então, essas são as cartilhas que nós fizemos. a do lado esquerdo, com a ajuda. E eu agradeço também muito a parceria dos nossos associados. Marta, que está aqui, a Lívia, a Helena, que não pôde estar, o Juliano também, que está ali. Muito obrigada. Eu quero cumprimentar também o Delson, o Ricardo, da Copicred, cumprimentar o Bruno, da nossa Coplana, o pessoal que tem sempre estado, colocado muita equipe junto para a gente conseguir fazer tudo que a gente precisa trabalhar, assim como todos os nossos outros associados. E no nosso prêmio de jornalismo, então ali está, desculpe, volta um pouquinho só. Do lado esquerdo, a Dinexo Causal, que tem sido feita, é essa parceria que é importante. Quando a gente tem junto conosco, Bombeiro, CETESB, todo mundo está vendo o esforço que está sendo feito. Isso é muito importante para que a gente não só aumente a educação, a conscientização, como também que a gente perceba e passe a ter uma relação muito maior entre todos os elos da cadeia produtiva, das quais também fazem parte todas essas autoridades. Do lado, desculpe, do lado direito, do esquerdo de vocês aí, é o nosso educacional, onde a gente também faz um trabalho muito grande. O próximo slide, muito rapidinho, no nosso prêmio de jornalismo, nós tivemos uma menina que estuda no Mackenzie que escreveu sobre o Piauí. através do nosso programa educacional aqui, o incêndio está lá. E no próximo, por favor, é o nosso prêmio, o nosso programa educacional do negócio na escola, já com 21 anos, que a gente tem tocado com mais de 256 mil alunos, 3.600 professores, 2.299 visitas de alunos, visitas de professores, municípios, etc. Nós conseguimos chegar em 20 estados no ano passado, esse ano estamos em 15 estados, e o tema incêndio também está colocado lá. E nisso, eu queria mostrar para vocês a importância, pode passar ao próximo por gentileza, aqui está o nosso evento onde a gente distribui as cartilhas, sempre com parceiros da Polícia Ambiental, do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, aí são os professores recebendo as cartilhas, pode passar ao próximo, aí são os alunos recebendo a cartilha, esse é um evento organizado na região de Serrana, com nossos parceiros do Grupo Pedra Industrial, o próximo, por favor, e aí eu passo para vocês a importância da gente trabalhar com educação. Pode passar, por favor. Esse aqui é meu trabalho sobre o incêndio, eu coloquei ele aqui bem esverdeado, e depois eu coloquei fogo aqui para mostrar que muitos verdes, áreas muito bonitas são queimadas e fica um negócio muito feio. E essa frase que eu coloquei, parte dessa história não existe mais, o fogo apagou, incêndio é crime. E está aí, e a importância da gente trabalhar a educação, que a cabecinha que se abre uma ideia nova nunca mais volta do tamanho normal. E assim tem sido. Então, esses são os materiais, estão lá, podem ser usados, e nós também começamos, a partir já de 2020, a trabalhar com indicativo de incêndios. Então, contratamos a Climatempo, diariamente, esses mapas estão sendo exibidos na IPTV, nos telejornais, são distribuídos também para as secretarias de agricultura, de meio ambiente, para os nossos parceiros, onde estão descritas ali no mapa, para hoje e nos próximos seis dias, as áreas com maior probabilidade de ocorrência de risco de incêndios, para que os cuidados sejam também redobrados. Então, isso também está disponível diariamente, é só vocês entrarem no nosso site e pode ser usado também por quem quiser. Sobre o nosso formato da campanha, os parceiros recebem todas as artes que nós vamos mostrar aqui rapidamente para vocês, customizadas, então podem usar não só nessa região como em outras, o que é muito legal porque a população sente a presença da empresa, sente, vê o nome ali, a gente consegue uma linguagem única, a gente amplia o alcance dessa campanha e a gente consegue também que as pessoas se sintam mais pertencentes a isso. Para esse ano, nós escolhemos, vocês já perceberam, o nosso slogan, o fogo é fogo, eu acho que todos receberam fogo, eu vou pedir inclusive aos parceiros na saída que retirem, os parceiros têm uma caixa de material para retirar, para já começar a panfletagem, e eu vou pedir agora, por favor, nós também fizemos nesse ano um jingle, nada a ver com sinfonias, mas enfim, um jingle, que é o que a gente vai usar. Nesse jingle, deriva, ele é bem compridinho, vai cortar e nós vamos fazer várias peças para a internet, nós vamos fazer para a TV, enfim, os parceiros podem usar da maneira que quiserem, então nós temos outdoor, tem bus door, vai ter placa de estrada e envelopamento de veículo, então a gente tem várias matérias, várias peças que eu quero apresentar para vocês agora. o fogo é fogo e quando pega é todo mundo quem bota fogo em tudo tem que ir para o xadrez denuncie, ligue agora 190 ou 193 o fogo acaba com tudo te torna descontrolada e você aí achando para mim não vira nada claro que vira presta atenção se liga meu irmão quem no pasto a lavoura a mata e como fica a preservação vira quando se vira é tamanha a fumaça que assim ninguém respira vira, vira assim e o fogo não faz na China vê se para de insistir vira, tá vendo só ninguém controla o elemento o fogo não tem dó o fogo é fogo e quando pega sai o duro tomara que grude feito chiclete muito bem e para que a gente possa ver as peças da campanha o indicativo de incêndio está sendo exibido como eu disse na IPTV diariamente mas está disponível agradeço muito aos amigos da imprensa que aqui estão são importantíssimos para nos ajudar na difusão de tudo isso também podem usar gratuitamente os nossos parceiros é que estão cedendo todas as imagens e para que vocês vejam as peças da campanha eu vou pedir então a orquestra sinfônica que nos brinde com a música Mourão de César Guerra Peixe Mourão Muito obrigada por mais esse presente. Eu gostaria de chamar o presidente da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, Silvio Contati, para agradecê-lo mais uma vez por esse presente. Agradecer a todos vocês também. Que maravilha, que espetáculo. E foi uma emoção muito diferente, assim, tão de pertinho aqui, vendo a respiração da orquestra. É uma coisa linda. Muito obrigada pelo presente que vocês nos deram. E quero passar a palavra ao Silvio, por gentileza, que tem um convite para nos fazer a todos aí. E depois eu conto. Vamos ver. Se você não falar, eu vou contar. Essa questão do fogo também, para mim, é muito importante. E eu gosto muito de ver ações conjuntas, de parcerias, de gente trabalhando junto pelo bem comum, para resolver problemas de forma coletiva. E, nesse ponto, deixando de lado o protocolo e indo direto ao assunto, eu queria agradecer também a possibilidade da orquestra estar aqui hoje e dizer para vocês que a orquestra é mantida também por parceiros. A nossa orquestra, apesar de estar fazendo 100 anos, é uma história que vai se renovando ano a ano através, justamente, da participação de empresas e pessoas que são patrocinadores, parceiros, patronos, sócios. Então, eu gostaria que vocês todos procurassem os nossos meios de comunicação. Eu tenho uma grande alegria, quando eu vi aqui a lista dos parceiros da campanha, que um número significativo desses parceiros, usinas, produtores, já são patrocinadores da orquestra, mas alguns ainda não são. Então, está aqui um convite para que vocês entrem em contato com a gente. Nós temos projetos de renúncia fiscal, tanto a nível federal no Imposto de Renda com o PRONAC, quanto a nível estadual com o PROAC, que são projetos de ICMS. E eu tenho certeza que a gente tem condições de, através de contrapartidas, também estar participando de ações como essa ou de outras ações que os parceiros possam ter necessidade, tanto lá na sua empresa, na sua cidade ou de forma coletiva. Então, a orquestra, nos seus 100 anos, desenvolveu uma ação comunitária, uma relevância social importante. Tem projetos sociais de ensino de música, formação de público. Nós temos um trabalho com crianças, nós temos bastante outras atividades, além da nossa série de concertos. E, lá em outubro, nós vamos ter esse concerto de comemoração dos 100 anos, que nossas atividades começaram em 1922. E esse concerto vai ser um concerto especial feito em praça pública, a entrada franca, que precisa do apoio dos senhores para que a gente tenha condição de fazer a festa que a gente pretende fazer. Então, mesmo aqueles que já são nossos patrocinadores, fiquem no radar aí que nós vamos ter que fazer alguma coisa conjunta para produzir esse grande espetáculo aí que acontecerá em outubro. Então, esse era o meu recado. Muito obrigado. Obrigada. Havia um outro teatro do outro lado da praça, não é isso? O Teatro Carlos Gomes, que foi demolido, parece que na década de 40, entre 44 e 46, não é? Pode contar ou não? Pode. E a ideia é recriá-lo, fazer um grande cenário e colocar essa coisa linda para tocar diante dele, que é o nascedor da orquestra em Ribeirão há quase 100 anos. Então, é isso, estaremos. Pode contar conosco, viu, contarte? Bem, caminhamos para o fim. Nossas peças estão aí, nossa campanha está na rua. Muito obrigada pela parceria de todos vocês e muito obrigada por estarmos juntos. Venham, precisamos de todos, vamos conscientizar, vamos educar, vamos trabalhar juntos para que a gente consiga cada vez mais ter menos incêndios e cada vez a gente ter um mundo melhor para a gente habitar. E chamo a orquestra para sua apresentação final até prova em contrário, que vai nos brindar com o Trem Caipira de Villa-Lobos. 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 Trem Caipira de Villa-Lobos.